Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Luto no futebol, morreu um grande nome. Chega uma triste notícia do ex-jogador Ronaldo. Urgente! Chega um comunicado importante do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nesse vídeo iremos trazer três notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Luto no futebol O empresário de futebol, Juan Fijer, uruguaio, faleceu. De acordo com informações da própria família, ele nos deixou devido a uma parada cardíaca, conforme informou o comunicado emitido por familiares e pela empresa nas redes sociais. Para quem não conhecia, ele era o fundador do grupo Fijer, que gerencia carreiras de atletas e treinadores. Ele era um dos empresários mais conhecidos no mundo do futebol. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Juan Fijer. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Urgente acaba de ser confirmado. O hospital hoje confirma a obstrução intestinal do presidente Jair Messias Bolsonaro. De acordo com o boletim médico, não há previsão de alta médica para o presidente do Brasil. Para quem não sabe, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina e foi levado para São Paulo quando passou mal. Ouça o que ele falou nas redes sociais. Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às três horas da madrugada de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. Publicou o presidente Bolsonaro nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Urgente e triste notícia. O ex-atacante Ronaldo Nazário testou positivo para a Covid-19. Quem confirmou a informação foi a noiva do ex-jogador, a Celina Lux, no Instagram. De acordo com informações, ele está com sintomas leves e está em isolamento em sua residência. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Ronaldo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.